Vem pra cá vem, vem pra cá vem, vem pra cá vem, vem pra cá vem Suá te chama as mulher, que dá pra você tá sem medo Vai rolar surruba agora, aqui dentro do peco Vai rolar surruba agora, vai, vai, aqui dentro do peco E pode nós não te botar, não vai te dar sossego As novinhas de BH, gosta de sentar pelada, gosta de sentar, vai, gosta de sentar Então novinhas, fica na vara porra, senta na vara caralho Fica na vara porra, senta na vara caralho, fica na vara, vai, vai, vai Ela pegou meu gostoso, jogou na calcinha, encaixou na buceta pra cima e pra baixo Vai, vai, ela pegou meu gostoso, jogou na calcinha, encaixou na buceta pra cima e pra baixo Eu não acreditei, eu não acreditei Cê tô na piroca cheia de violência, que quase me machucou Ela sentou, ela sentou, ela sentou, em cima da pica girou e rodou tipo parafuso Essa mina é chapa quente, deixou o bonde maluco Ela sentou, me rebolou, girou na pica tipo parafuso Ela sentou, ela grigou e deixou o perco maluco Essa mina é chapa quente, ela me deixou maluco Quer falar da nossa vida, mulher, vou contar pra tu Minha droga é o baseado, tua droga é o meu Ô mulher, vou falar pra tu Minha droga é a maconha, tua droga é o peru Vou falar pra tu, vou falar pra tu Se minha droga é a maconha, sua droga é meu Vou falar pra tu, vou falar, vou falar pra tu Minha droga é a maconha, tua droga é meu peru Adoro rapaziada de BH Isso é o bloco do Magri, irmão Nunca abandone seu amigo de verdade Minha droga é a maconha, sua droga é meu peru Minha 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 droga é meu peru